Olá, eu sou Mauro Brúcoli e esse é o Veloncelo Universo Musical nº 31. Já não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Hoje toco para vocês o hino 381, muito breve virá, muito breve virá. Eu gravei cinco vozes nesse hino, ok? Gravei quatro vozes e toco a quinta agora. Amém. 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 Amém.